Olá, no módulo 4, o professor Leandro demonstrou como o escopo do projeto e do produto devem ser bem definidos para que se alcance o sucesso, assim como o tempo e o custo podem influenciar no projeto. Nesse módulo, nós veremos o gerenciamento da qualidade dos recursos humanos e das comunicações, ou seja, o objetivo dessa aula é que ao final você possa determinar os padrões de qualidade de um projeto, definir funções e responsabilidades para a equipe e elaborar relatórios de desempenho. Vamos iniciar com o gerenciamento da qualidade. A qualidade do produto final é uma preocupação que deve existir do início ao fim do projeto e é controlada por várias tarefas associadas à aplicação de métodos e técnicas. Para se conseguir o efetivo controle da qualidade, tanto do objeto como do produto, devem ser estabelecidos os procedimentos que serão realizados ao longo do projeto e os métodos que serão utilizados para verificar a qualidade do produto final. Dessa forma, o gerenciamento da qualidade também implementa os processos e procedimentos de controle para que os objetivos sejam atingidos. Como podemos observar, o processo de qualidade é executado tanto nos produtos como nas atividades de gerenciamento. Nos dois casos, deixar de cumprir os requisitos de qualidade pode ter consequências graves para uma ou todas as partes. O gerenciamento da qualidade do projeto envolve os processos de planejar o gerenciamento e realizar a garantia e o controle da qualidade. Esses processos geram produtos como o plano de gerenciamento, o qual envolve as métricas de qualidade. Essas métricas são medidas que possibilitam realizar o planejamento, ou seja, é possível identificar a quantidade de esforços, de custos e atividades necessárias. Veremos as particularidades dos processos de gerenciamento da qualidade. Começando pelo processo Planejar o Gerenciamento da Qualidade, que consiste em identificar os requisitos ou padrões de qualidade, bem como documentar de que modo será demonstrada a conformidade. Esse planejamento deve ser realizado em paralelo com os outros planejamentos. O principal benefício é o fornecimento de orientação e instrução sobre como a qualidade será gerenciada e validada ao longo do projeto. Por exemplo, modificações do produto para atender aos padrões de qualidade podem exigir alterações nos custos ou ajustes nos cronogramas e uma análise de risco detalhada. Agora veremos o processo de realizar a garantia da qualidade, o qual consiste em verificar se os padrões de qualidade especificados estão sendo implementados. A garantia da qualidade visa assegurar que uma entrega futura ou ainda não terminada seja concluída de forma a cumprir os requisitos e expectativas. Esse processo inclui a melhoria contínua, ou seja, é um meio interativo de melhorar a qualidade de todos os processos. A melhoria contínua de processos reduz o desperdício e elimina atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e eficácia. O próximo passo é realizar o controle da qualidade, que consiste em monitorar e registrar os resultados para avaliar o desempenho e recomendar mudanças necessárias. Os principais benefícios incluem identificar as causas da baixa qualidade e validar a conformidade das entregas e do trabalho do projeto com os requisitos necessários à aceitação final do produto. Conforme a charge, podemos ver a diferença entre controle de qualidade e garantia da qualidade. No primeiro, o que será entregue precisa estar de acordo com o especificado pelo cliente, enquanto que no segundo, verifica-se se o processo para gerar aquele produto está sendo seguido corretamente. O próximo passo é compreender o gerenciamento dos recursos humanos. Então, nós vimos o gerenciamento da qualidade e agora veremos o gerenciamento dos recursos humanos, o qual inclui os processos que organizam e gerenciam toda a equipe. A cada integrante é dado o nome de colaborador e atribuído a funções e responsabilidades. É importante que os colaboradores participem desde o início, pois criam um comprometimento com o projeto e ajudam no planejamento e na definição das atividades. O gerenciamento dos recursos humanos também envolve processos, como o de planejar, mobilizar, desenvolver a equipe e gerenciar os recursos humanos. Esses processos geram produtos, como o plano de gerenciamento, alocação do pessoal, treinamento, entre outros. Gerenciar e liderar a equipe envolve, entre outras atividades, influenciar e conhecer a equipe, que pode impactar o projeto. Isso inclui o ambiente, localizações geográficas de seus membros, comunicação entre os interessados e questões políticas, que podem alterar o desempenho do projeto. Também inclui ter um comportamento profissional e ético, ou seja, os responsáveis pelo gerenciamento devem estar cientes, assumir os compromissos e garantir que toda a equipe tenha o mesmo comportamento ético. O primeiro processo do gerenciamento de recursos humanos consiste em planejar. O planejamento é usado para identificar e determinar os recursos que possuem habilidades necessárias para o êxito do projeto. Ou seja, para executar aquelas ações, você precisa de um profissional com habilidade para aquilo. Se você vai desenvolver um instrumento normativo, você não vai contratar um médico para isso. Então, o plano de gerenciamento dos recursos humanos, ele descreve a estrutura e a abordagem das responsabilidades, da estrutura hierárquica e o gerenciamento do pessoal. É importante considerar a disponibilidade de recursos humanos, verificar se eles são escassos ou limitados, ou a concorrência por eles, pois outros projetos podem estar concorrendo pelos mesmos recursos. Por exemplo, você tem um projeto que você precisa de um assistente social. O que acontece? Pode ter outro projeto que vai precisar desse mesmo profissional. Então, os dois projetos concorrem pelo mesmo recurso. Nesses casos, os custos do projeto, cronograma, risco e qualidade podem ser afetados. Então, o plano de gerenciamento eficaz, ele deve considerar, planejar esses fatores e desenvolver opções de recursos humanos. Os papéis do projeto podem ser designados para pessoas ou grupos, que podem ser internos ou externos à organização. O plano de gerenciamento dos recursos humanos também inclui a contratação da equipe do projeto, treinamentos e premiações, entre outras funções. Outra etapa é mobilizar a equipe, por meio da confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e da obtenção da equipe necessária. O principal benefício desse processo consiste em esboçar e orientar a seleção da equipe e designar responsabilidades, a fim de se obter uma equipe de sucesso. A equipe do gerenciamento pode ou não ter controle direto sobre a seleção dos membros, devido a acordos de uso de pessoal subcontratado, relações hierárquicas e outros motivos. É importante que alguns fatores sejam considerados durante a mobilização da equipe, como, por exemplo, o responsável deve negociar e influenciar as pessoas para que não haja impacto nas atividades. Ter consciência que deixar de mobilizar os recursos humanos pode afetar o cronograma, o orçamento, a satisfação do cliente e a qualidade e os riscos. Se os recursos humanos não estiverem disponíveis devido a restrições, o gerente ou a equipe pode precisar designar recursos alternativos, talvez com menos competência, desde que não influenciem nos requisitos e na entrega final do produto. Outro processo é o de desenvolver a equipe, o qual trata da melhoria de competências, da interação e do ambiente global da equipe para aprimorar o desempenho, resultando no aprimoramento das habilidades dos membros, no aumento da capacidade para terminar as atividades e empregados motivados, taxas reduzidas de rotatividade e na melhoria de desempenho. Ele também resulta no aprimoramento do sentimento de confiança e coasão entre os membros, no fornecimento de feedback e apoio à equipe sempre que necessário. Uma equipe de alto desempenho pode ser alcançada usando comunicações abertas e eficazes, desenvolvendo confiança entre os membros da equipe, administrando conflitos de forma construtiva e estimulando soluções de problemas e tomadas de decisões de forma colaborativa. O último processo do gerenciamento dos recursos humanos é gerenciar a equipe, o qual consiste em acompanhar o desempenho dos membros, fornecer o feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho. Se necessário, o gerente do projeto, ele deve atualizar o plano de gerenciamento para contemplar as alterações nas responsabilidades, bem como na necessidade de capacitação. Esse gerenciamento da equipe envolve uma combinação de habilidades, com ênfase especial em comunicação, gerenciamento de conflitos, negociação e liderança. Os gerentes, eles devem fornecer tarefas desafiadoras para os membros da equipe e reconhecimento pelo alto desempenho. O próximo passo do gerenciamento de projetos é o gerenciamento das comunicações, o qual inclui os processos necessários para assegurar que as informações sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. Os gerentes de projetos, eles gastam em média 90% do seu tempo com comunicação, ou seja, ele precisa ter essa habilidade. A figura do balanço na árvore, que está no material, ela representa as falhas de comunicação. Uma comunicação eficaz cria uma ponte entre as partes envolvidas, conectando vários ambientes, diferentes níveis de conhecimento e diferentes perspectivas e interesses na execução ou nos resultados. As atividades de comunicação têm muitas dimensões, sendo que a maioria das habilidades é comum para todos os gerenciamentos, como os exemplos mencionados no material. Gerenciar as comunicações envolve alguns processos, que veremos a seguir, e geram produtos como o plano de comunicação, o sistema de gerenciamento e a resolução de problemas. O primeiro processo que veremos é planejar o gerenciamento das comunicações, que consiste em desenvolver uma abordagem e um plano de comunicação com base nas necessidades de informação, nos requisitos das partes interessadas e nos ativos organizacionais disponíveis. Legenda Adriana Zanotto